E o desenvolvimento turístico de Barra Grande no litoral do estado vem impulsionando o setor imobiliário da região. Empresas com responsabilidade sustentável têm escolhido o local para instalar os seus negócios. Praia da Barra Grande localizada no município de Cajueiro da Praia, ao norte do Piauí. É roteiro certo de quem gosta de mar de águas quentes, propício a banhos e práticas esportivas. O local chama a atenção por sua beleza singular. Nos últimos anos tem mostrado ser um local com grande valor para quem deseja investir, principalmente no mercado imobiliário da região. A Barra Grande tem despontado como um bom local para investimentos, uma vez que tem atraído olhares de pessoas de vários cantos do mundo para o extremo norte piauiense, já fronteira com o estado cearense. A Construbras, construtora do Brasil, é a mais nova empresa a descobrir o paraíso Barra Grande, trazendo projetos com sustentabilidade com padrões internacionais, como este chalé. Um modelo que servirá para a construção de mais 23 unidades, totalizando 24 dentro de um condomínio fechado. A empresa chega à região trazendo novidades, como preços baixos, chalés por apenas 100 mil e com facilidades para o pagamento. Aqui na Barra Grande nós temos milhares de turistas do estado do Piauí, do estado do Maranhão, do Ceará e de todo o Brasil visitando anualmente essa praia que já é a praia que é eleita pelos turistas como uma das mais bonitas do país e do mundo. Nós não temos nessa região aqui de litoral do Piauí e Chalés no formato suíço e a gente está trazendo para cá que fica na PI, na entrada do povoado Barra Grande, a mais ou menos 1.500, 1.600 metros da areia da praia de Barra Grande. E o condomínio terá infraestrutura de área de lazer com piscina, com playgrounds e com área de churrasco. A oferta tentadora não é só no preço baixo para o padrão da região. Tem condição pioneira que a Constrobras, construtora do Brasil, está lançando com a venda de lotes e a construção do chalés. A grande novidade não é nem o empreendimento em si, é o modelo de negócio que nós vamos lançar. Nós estamos lançando um modelo de negócio chamado de venda compartilhada ou compra compartilhada ou escritura compartilhada. Já é muito comum no sul do país que já existe essa modalidade, por exemplo, nos Estados Unidos há mais de 50 anos, onde um grupo de pessoas se reúne para comprar um imóvel. Então, para a gente facilitar a compreensão, imaginemos quatro pessoas, parentes ou amigos, se juntaram para comprar um chalé suíço na praia da Barra Grande. Então, aqueles quatro terão a escritura feita nos quatro nomes e cada um passará a ser dono, proprietário de um chalé desse durante um final de semana, por exemplo. Se aquele comprador entre os quatro não puder usar no final de semana X, aluga, por exemplo, ou cede para algum parente ou para algum amigo. Esse é um grande facilitador porque permite que um grupo maior de pessoas, aquele grupo de pessoas que não pode ter um comprar, fazer a aquisição de um imóvel sozinho, se reúne e poderá comprá-lo, sendo também proprietário de um chalé suíço na badaladíssima praia de Barra Grande. O condomínio, com modelo de chalé suíço, já está com as obras iniciadas. Uma suíte com varanda e vaga para dois carros. O teto é de telhas ecológicas, sisal, uma espécie de bambu, pois não absorve o calor. Estrutura em madeira angelim vermelho, tijolinhos e pedras especiais para deixar a obra com acabamento e com requinte de luxo. E, claro, conforto, mas dentro dos padrões praianos que todo apaixonado por má gosta. A gente vê as imagens e já se imagina num chalé como esse, imagens muito convidativas. E é curioso e interessante ver como o mercado vai se reinventando e também criando modalidades de aquisição de imóveis pra facilitar também a vida das pessoas. Tá cada vez mais difícil ter um imóvel, então existem essas possibilidades. Escritura compartilhada, compra compartilhada, venda compartilhada. É interessante a gente acompanhar este movimento. 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 E aí